Vamos agora de informações do setor policial, nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque o Albert chega agora trazendo as primeiras notícias da polícia pra gente. A gente já começa falando a respeito de um carro que foi recuperado aqui em Três Lagoas ontem. Albert, bom dia pra você. Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência. É o nosso RCN Notícias trazendo aí o que foi de ocorrência nas últimas 24 horas. Destacando o trabalho da polícia, viu Ana Cristina, porque ontem por volta das 8 horas e 40 minutos, a polícia militar durante rondas ali no bairro Jardim Mirassol, ali na avenida Baldomero Leituga, no cruzamento com a rua Eumano Soares, visualizou um veículo, esse veículo estava estacionado aí de forma irregular. Os policiais decidiram parar e fazer a checagem aí da placa desse veículo. E constataram que esse veículo, um Fiat Palio de cor prata, esse veículo teria sido furtado no dia 14, né? No dia 14 de julho e se encontrava em busca, né? Conforme aí o registro policial, diante dos fatos aí o veículo foi removido, foi encaminhado à delegacia de polícia civil pra ser restituído aí ao proprietário. Portanto aí, esse veículo acabou chamando a atenção da polícia, né? Porque estava estacionado aí de forma irregular, a polícia falou, vamos parar ali, vamos ver o que está acontecendo aqui com esse veículo, né? E na hora que puxou a placa do veículo, se tratava que esse veículo sim tinha uma queixa de furto. A polícia acabou levando esse veículo aí pra delegacia e deve estar identificando aí o proprietário pra restituir. Imagina aí a felicidade, né Ana? O dono desse carro aí, a hora que souber que o carro dele foi recuperado, né? Então, uma tremenda, né? De uma felicidade aí pra esse homem aí que vai ter o carro, né? Ou a mulher, é o proprietário do veículo, né? Que teve aí o carro recuperado, Ana Cristina. Com certeza, Albert. Imagine o prejuízo que seria, né? O trabalho que dá pra se adquirir num veículo, pra comprar. E aí vem esses bandidos, acabam levando. Que bom que a polícia conseguiu recuperar. E é por isso que a gente sempre fala da importância das pessoas registrarem um boletim de ocorrência, gente. Qualquer produto, seja carro, moto, qualquer objeto, bicicleta, furtou, registra o boletim de ocorrência. Porque quando a polícia localiza, entra em contato com o proprietário. Mas, Albert, uma outra ocorrência que chamou atenção ontem aqui em Três Lagoas foi de um gatinho envolvendo um veículo também. Conta pra gente essa história. É, eu tenho certeza que muita gente gosta aí de gatinhos, né? Mas esse gatinho aí acabou se frustrando, viu? Essa ocorrência aconteceu ontem. O corpo de bombeiros foi chamado pra fazer o resgate aí, né? Desse gatinho que acabou ficando preso em um motor de um carro, viu? Isso aconteceu aqui, ó. Onde nós estamos, no estacionamento da Feira Central aqui, em Três Lagoas. Ao perceber que o gatinho, né? Havia ficado preso no motor. O proprietário aí do veículo, ele acabou ligando aí pro corpo de bombeiros, pro 193. Foi necessário a ajuda de um mecânico, Ana. O mecânico teve que ajudar, devido às patinhas do gatinho, ter ficado presas em uma peça do ar-condicionado do carro. Aí, após a ajuda, né? O gatinho foi solto e entrega uma pessoa que estava acompanhando aí o resgate. Portanto, tá aí esse resgate desse gatinho que acabou aí entrando no motor desse veículo. Aí, imagina, né? A situação aí do nono do veículo, vendo aí esse gatinho. E imagina se ele também, ô Ana, tivesse ligado o carro, não tivesse percebido que provavelmente esse gatinho estava miando. Ele deve ter achado aí estranho. Aí, ergueu aí o capô aí do carro, viu que o gatinho estava lá. Mas, felizmente, o corpo de bombeiro veio, né? Conseguiu resgatar. Agradecer também a ajuda desse mecânico que minuciosamente conseguiu aí tirar as patinhas dele pra que não fosse machucado. Ele estava bem ali, próximo ali do ar-condicionado. Mas, final feliz aí pra esse gatinho, viu? Não é à toa que tem sete vidas, né, Ana? Exatamente, Albert. Que bom, né? Que bom que esse gatinho foi recuperado aí pela equipe do corpo de bombeiros com a ajuda desse mecânico, desse profissional. E é importante as pessoas sempre ficarem atentas quando vai entrar no seu veículo, né? Sempre olhar embaixo, se não tem nenhum animal, principalmente gato. Cachorro, eles têm o hábito de ficarem ali embaixo do veículo, o gato ainda sobe, né? Foi o caso desse aí que acabou ficando preso aí no motor, enfim, no aparelho de ar-condicionado, nas peças aí no motor deste veículo. Graças a Deus conseguiu ser salvo. Então é importante sempre as pessoas verificarem pra não sair andando, de repente, com um animal aí dentro do veículo, né? Eles procuram locais quentinhos, né, Ana? Procuram locais quentinhos, então, e provavelmente o motor desse carro tava quentinho, o gatinho ali acabou entrando dentro do motor desse carro. Mas não é uma atividade assim muito incomum, não, porque a gente se depara com várias ocorrências, com cobra dentro de veículo, né? Dentro ali do motor do veículo, não só cobras, mas outros animais também de pequenos portos, né? Que procuram esses lugares quentinhos aí pra se abrigar. E ontem aqui em Trasvagoas foi esse gatinho aí que teve um final feliz. A pessoa que tava acompanhando ali, ô Ana, todo o resgate, ficou com um gatinho, viu? Que bom, né? Deve ser um gatinho aí de rua, mas a pessoa que tava acompanhando aí acabou levando aí esse felino. Eu sou suspeito pra falar de gato porque eu não tenho gato, mas o meu amigo Antônio Luiz tem um gato, né? E gosta muito de gato. Com certeza, se eu tivesse deparado com essa situação, não teria sido diferente. Teria levado pra casa, né, Totó?